Ovalho que toca a viola Dá o tom pro matuto versar Levando aos céus As bênçãos dessa noite de luar Solta o bicho, alô comunidade Canta, canta, canta mancha verde Antes do galo cantar da flor do campo nascer Vem semear a nossa eterna aliança E da semente o amor a nossa gente voltou Mancha verde de esperança Antes do galo cantar da flor do campo nascer Vem semear a nossa eterna aliança E da semente o amor a nossa gente plantou Mancha verde de esperança Ocô, sua flauta anunciou A colheita verdejou na terra Rebou a missão de Oloru Junta a força do Senhor da guerra Vai o negado no balanço desse mar Solo sagrado Terminou a plantação E gaiana levada pro cais A força dos cafezais Vem da fé que requeu essa nação Escove a enxada o suor que vem do povo Vai na semente o futuro do país Brasil onde mora o verde Brasil, teu celeiro partilha Coragem na busca de um sonho Coragem na busca de um sonho A mesa o amor da família Ovalho Ovalho que toca a viola Dá o tom, fuma, tudo vença Levanta aos céus As bênçãos dessa noite de luar Se as lágrimas molham a terra Eu faço um samba em oração Meu São José Nos dê a tua pronta, é dessa roupa antes do galo cantar Da flor do campo nascer, vem semear a nossa eterna aliança E da semente o amor, a nossa gente plantou Mancha verde de esperança, antes do galo cantar Da flor do campo nascer, vem semear a nossa eterna aliança E da semente o amor, a nossa gente plantou Mancha verde de esperança, opô Sua flauta anunciou, a folheita verdejou na terra Revolou a missão de Holocertal, junta a força do senhor da guerra Vai o legado no balanço desse mar, solo sagrado germinou a plantação E caiana levada pro cais, a força dos cabeçais Vem da fé que ergueu essa nação Escove a enxada, o suor que vem do povo Em cada grão a liberdade na saída Escove a enxada, o suor que vem do povo Sai na semente o futuro do país Brasil onde mora o verde Brasil, meu celeiro partilha Coragem na busca de um sonho A mesa, o amor da família Oh pai, o que toca a viola Dá o tom pra um adulto verba Vamos lá, comunidade Levanta os céus As bênçãos nessa noite de luar Se as lágrimas molham a terra Eu faço um samba em oração Meu São José, nos dê a sua canta Antes do galo cantar Da flor do campo nascer Vem semear a nossa eterna aliança E da semente o amor A nossa gente plantou Mancha verde de esperança Antes do galo cantar Da flor do campo nascer Vem semear a nossa eterna aliança E da semente o amor A nossa gente plantou Mancha verde de esperança Isso aqui É o mancha verde Tem que despeitar Solta o bicho Coloco